Olá turminha da tia Márcia, bom dia! Olá turminha da tia Maria, bom dia ou boa tarde! Tudo jóia? Hoje estamos aqui para mais uma aula na nossa apostila, tá? E hoje são duas folhinhas, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar duas páginas. Ontem nós trabalhamos a página 5, depois do 5 vem o 6. Hoje nós vamos trabalhar a página 6 e depois do 6 vem o 7. Muito bem, então peguem a apostila, né? Abram na página 6, olha lá! Coloquem lá em cima o nome e a data de hoje. Olha lá, tia Márcia já pôs o nome e a data de hoje. Se ontem foi dia 26, hoje é dia 27 do mês 7, que é o mês de julho. Hoje a tia Márcia, olha só, vai fazer uma leitura para vocês de uma história. Só que é uma história que aparece somente os desenhos, né? Só aparece os desenhos, não tem escrito. Então, a gente vai olhar e vai fazer a leitura através dos desenhos, tá bom? Aqui no cantinho, ó, aparece uma menininha. E a menininha, depois a tia Márcia vai ler para vocês. Depois que a gente ler os desenhos, a tia Márcia vai ler para vocês o que a menininha está falando. E essa parte cordeirosa aqui não é para vocês verem nada, porque não é para vocês, é para a tia Márcia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguindo aí com a tia Márcia, que a tia Márcia vai falando, vai fazer a leitura. É uma história da Eva Furnari. Quem escreveu foi a bruxa encantadora e seu secreto admirador, tá? Quem escreveu foi, foi lá, foi editado em São Paulo pela editora Paulinhas, né? No ano bem lá longe de 1990. Então, é da Eva Furnari, a bruxinha encantadora e seu secreto admirador, que se chama Gregório. Então, vamos lá, ó. Número 1. Veja a história em quadrinhos a seguir. Então, vamos lá. Quadrinho número 1. O que aparece aqui? Aparece, será que é uma mulher ou é um homem? Ah, muito bem, uma mulher. Ela está toda carregada. Olha, o que ela está levando? Um guarda-chuva no braço, a bolsa e um pacote de coisas. Onde será que ela foi? Será que ela foi ao supermercado? Será que ela foi à padaria? Onde será que ela foi? Ela vai indo quando, de repente, ela... Olha no quadrinho 2. Ela tropeça. Ela tropeçou, olha só. E caiu tudo o que ela levava. Olha só. Pelo jeito, ela deve ter ido ao mercado, né? Deve ter ido na feira do mercado e deve ter comprado, olha, banana, frutas, né? Aí, ela tropeçou, caiu e derrubou tudo, olha. Será que está doendo? Ela está vendo até a estrelinha. Quando a gente cai e vê até a estrelinha, é sinal que dói muito, né? Olha só. Está toda caída lá no chão. Aí, ela se levanta, olha só. Se levanta e resolve o quê? Catar as coisas e pôr novamente na sacola. E começa a catar as frutas, olha, e pôr. Aí, ela levanta e vai embora. E o que ela esquece lá? Olha só. Um guarda-chuva. Ela esqueceu um guarda-chuva. E ela foi embora. Aí, ela lembrou que ela tinha esquecido um guarda-chuva. Olha só. Ela voltou e a hora que ela abaixou pra pegar o guarda-chuva, olha só. Turminha, ela derrubou tudo de novo. Tudo de novo no chão. Olha só. Nossa. Aí, ela pegou, recolheu tudo novamente. Olha aqui, ó. Na cena 5, ó. Na cena 7, ó. Recolheu tudo de novo. E dessa vez, ela esqueceu o livro. Olha aqui, ó. Ela esqueceu o livro. Aí, foi embora. E percebeu. Falou, nossa, agora eu esqueci o livro. Voltou lá e pegou o livro. Abaixou e pegou o livro. E aí, o que ela resolveu? Ela resolveu assentar. Olha, ela se sentou. Começou a ler o livro. Colocou a sua sacola de frutas, o seu guarda-chuva e a sua bolsa. E sentou lá e ficou curiosa para ler a história. O que será que está escrito nessa história? Né? O que será? E aí, ó. A menininha está falando assim. Olha lá o balão da fala. O que você faria se você visse uma pessoa caída? O que você faria se você visse uma pessoa caindo ou que acabou de cair? O que você faria? Se você estivesse passando e visse a pessoa tropeçando e caindo. O que você faria? Você ajudaria ela a recolher as frutas? Você ajudaria ela depois a se levantar? O que você faria? Converse aí em casa, né? Com os seus pais. Alguém que esteja ajudando vocês a fazer essa atividade. Eu, tia Márcia, ajudaria ela. Recolheria, ajudaria ela a recolher as frutas, pôr no pacote, ajudaria ela a se levantar? Eu, tia Márcia, ajudaria. Eu, tia Márcia, ajudaria. E você? O que você faria? E, continuando aqui, que ainda não terminou, gente. Vamos lá. Letrinha A. Tudo que está escrito aqui, perguntando, nós já falamos aqui. De onde a personagem estava voltando? De onde você acha que ela estava voltando, né? De onde? Do mercado, da feira. Nós já falamos por que a gente descobriu o que era. Porque a hora que ela tropeçou e caiu, deu pra ver que ela somente tinha frutas no pacote, né? Muito bem. É por isso que a gente descobriu isso, não é mesmo? E o que aconteceu no caminho? Conforme a tia foi lendo as figuras, olhando os desenhos, nós já respondemos, não é mesmo? O que aconteceu? Aconteceu que ela estava andando, ela tropeçou, a hora que ela tropeçou, ela derrubou o pacote com as frutas, aí, e ela caiu, né? E ela caiu e sentiu bastante dor, aí ela se levantou, recolheu as frutas, né? Colocou no pacote e foi embora, esqueceu o guarda-chuva, aí voltou a pegar o guarda-chuva, derrubou de novo, né? Todas as coisas, mas levantou, recolheu de novo, foi embora e dessa vez ela esqueceu um livro. E aí, a hora que ela volta para pegar o livro, ela resolve se sentar, ler o livro e comer a fruta. Muito bem, né? É isso que aconteceu. Aí, turminha, vocês, se vocês quiserem pintar, pode. Vamos lá, da página 6, ó, eu somente vou fazer assim, ó, opa, e vou para a página 7. Nossa, olha só, o que que está pedindo aqui, ó, na página 7? No número 2, ó, vamos fazer um reconto coletivo da história da bruxa encantadora. Como, turminha, a tia Márcia está sozinha aqui dando aula para vocês, só a tia Márcia falando, né? Fica difícil, mas em casa, vocês vão olhando nos desenhos, né? Podem recontar a história, assim, fala para a mamãe, olha, eu entendi a história, eu sei contar. Tá, joia, conta para a mamãe. Aí, no número 1, no número 2, vocês estão vendo aqui, ó, que tem desenhos. O que tem aqui? Uma pilha de livros, muito bem. E aqui? Uma bola. E aqui? Um guarda-chuva. E aqui? As frutas. O que vocês vão fazer? Vocês vão inventar, imaginar uma história. Pode ser parecida com essa, mas não igual. Com um novo final, né? Uma história diferente. Com outro final. Aqui ela senta, lê o livro e come a fruta. Aqui, ó, vocês vão circular os objetos que vocês vão escolher para montar a história. Por exemplo, tia, eu quero os livros, eu quero a bola e o guarda-chuva. Ou, tia, eu não quero, eu quero as frutas, o guarda-chuva e a bola. Ó, circula o que vocês quiserem, né? Para recontar a história. Pensa na sequência que vai ter a história, que os fatos acontecem e um final diferente. Tá bom? E aí, vocês vão contar a história. Pode mandar um vídeo para a tia Márcia. Pode, com a ajuda de alguém, escrever. Tira uma foto bem de pertinho. Posta lá para a tia Márcia. Tá bom? Pode, se for uma história curtinha, pode escrever aqui no meio. Vamos ver como vocês acharem melhor. Tá bom? Deu para entender, ó? Vocês vão escolher como a bruxinha se comporta e de que modo elas poderiam criar situações com os objetos, né, que elas escolheram. Como? Não esqueçam de encaixar o admirador secreto, né? A pessoa, tem que ter uma pessoa. Por exemplo, esse daqui é o Gregório. O Gregório estava passando com a sua bola e o seu guarda-chuva. Quando, de repente, a bola caiu da sua mão. Ó, a tia inventando uma história. A bola caiu da sua mão e foi na rua. Gregório correu com o seu guarda-chuva, tentou pegar a bola. Mas, ou esqueceu que a bola tinha ido na rua, que é perigoso que na rua passa carro. Ou, a sua bola caiu e quando ele pensou em pegar a bola, usem a imaginação. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Escolham os objetos aqui e criem uma história parecida com essa, mas diferente, com um final diferente. Tá bom? Ó, na letrinha B. Pense na sequência em que os fatos acontecem e também um final diferente da história original. Que essa daqui é original. Em cima dessa, vocês vão escolher esses objetos aqui, aqueles que quiserem, e vão criar uma história. Tá bom? Se vocês quiserem só desenhar também a história, mas eu, né? Façam como achar melhor. Tá bom? Então, eu acho melhor escrever ou mandar um áudio contando a história pra tia Márcia. Combinado, turminha? E aí, a hora que vocês forem tirar a foto, tirem assim, ó, da página aberta, com o nome e a data de vocês. Tá bom? Pra tia Márcia ver que vocês leram essa história aqui, através dos desenhos e ver quais os objetos que vocês escolheram para construir uma história parecida com essa. Tá bom, turminha? Deu pra entender? Usem a imaginação e comecem a fazer. Se a gente estivesse na escola, vocês iriam falando a tia Márcia e escrevendo na lousa. Vocês também podem escrever, podem falar e a mamãe, alguém que ajuda vocês a fazerem atividade, escrever numa folhinha aí. Depois, tira uma foto e manda pra tia Márcia. Combinado, turminha? Pode também a mamãe digitar, tirar uma foto, vocês podem desenhar, tá? Vamos ver quem é que vai ser criativo. Eu vou esperar, tá bom? Bem bonito. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!